Olá galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal, quem fala com vocês aqui e é o Romulo, antes da gente começar aqui a falar de War Heaven, eu gostaria de contar muito com o apoio de vocês clicando ou lendo o QR Code, não é clicando fica difícil, lendo o QR Code que a gente coloca aqui no cantinho, no aplicativo aí do seu banco, para que você possa fazer uma doação aí de Pix, para a gente poder melhorar aqui a qualidade de imagem do canal, a gente está precisando aqui de fazer adesão, aquisição no caso de uma placa de vídeo, a sua contribuição aí vai ser muito útil. Não esqueça também galera de deixar aquele like maroto, o like vai ajudar pra caramba aí o algoritmo do YouTube a levar esse vídeo a mais pessoas que tem interesse no estilo de jogo. Não esqueça também do seu comentário, seu comentário é muito importante, gera interatividade entre nossos produtores de conteúdos e vocês, sempre digo e sempre vou dizer, dependendo da grandiosidade da sua pergunta ou do seu comentário, novos vídeos podem se originar dele. É o de paraquedas no canal? Inscreva-se, inscreva-se e ativa o sininho, porque se você gostou dessa novidade aqui, mais pessoas também irão gostar e você vai receber a notificação em primeira mão aí, pipocando no seu YouTube. O compartilhamento, cara, é livre, se você compartilhar o nosso vídeo vamos nos sentir muito honrado com esse gesto e a galera da comunidade aí que gosta do estilo de jogo também vai agradar. Show de bola? As informações do jogo eu vou colocar na descrição do vídeo. Então meu povo, eu estou aqui na página da Steam pra apresentar pra vocês War Heaven. Eu só queria ponderar uma única coisa assim, eu não lembro de cabeça se eu já vi algum jogo da Nexon pra PC, não lembro, né? Mas eu conheço a Nexon no universo mobile. Existe um jogo chamado Domination. Era um jogo sensacional, era um jogo extraordinário, porém, infelizmente eles conseguiram destruir aquele jogo com as microtransações. Então nós estamos falando de uma empresa que ela é bem voltada pro universo mobile. Então eu tenho um pouco de receio, então eu estou levantando essa bandeirinha, né, de empresa mobile tentando criar jogo PC. Quero acreditar que eles não vão colocar nada do universo mobile dentro desse tipo de jogo. O que eu estou falando de universo mobile? Pay to Win. Não existe jogo mobile que não seja Pay to Win, tem que ser. Os caras entregam um jogo de graça, né, e precisam tirar proveito de alguma coisa. Existem maneiras de você fazer um jogo mobile sem ser Pay to Win, mas algumas empresas não conseguem enxergar isso e a Nexon é uma delas. Então eu só estou levantando essa bandeirinha aí, se alguém conhecer alguma coisa sobre a Nexon de PC, por favor, coloque no comentário. Lembra que eu falei que o comentário é muito importante? Você colocar alguma coisa da Nexon, por exemplo, no comentário que eu não sei, eu vou ler o seu comentário, vou pesquisar e pode gerar um novo vídeo. Pode até mudar a minha opinião a respeito da Nexon. Pra mim, a Nexon é tão mercenária quanto as outras aí empresas conhecidas do universo mobile, né. O jogo é interessante, eu vou colocar no final aqui, bem no finalzinho, tem algumas imagens interessantes aqui, tá vendo? Eu vou colocar aqui no finalzinho do vídeo um trailerzinho, tá, pra vocês poderem curtir aí o jogo. Ele está na Steam, eu vou colocar na descrição do vídeo o link. Ele é uma mistura, cara, até onde eu vi o trailer, por o que eu entendi do jogo, ele mistura pegadas de... Captura a bandeira, show, sabe, que você tem que ir lá pra aquele ponto, ficar defendendo aquele ponto até capturar a bandeira. É, com For Honor, ou For Honor, ou Por Honra, né, que é aquele jogo que você... É, X1, né, eu não gosto muito de jogo assim não, tá, mas eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui no canal que gostam. São equipes, né, de 16 contra 16, mas dá pra ver que é muito X1, é muita batalha, é muita luta um contra um, né. Não sei, sim, se no campo de batalha, por exemplo, se o cara estiver lutando lá, eu estiver lutando com o cara, chegar um amigo e poder me ajudar, já não vai ser tão chato, vai ser legal, porque vão ser 16 pessoas de cada lado. Vamos ler aqui, olha só, vamos lá. Visite os frontes de Warhaven, uma visceral experiência de esgrima em fantasia medieval. Faça parte das lutas de espada, flecha e magia em equipes de 16 contra 16, transformando-se em poderosos heróis e heroínas, os imortais, e libere a aniquilação brutal para mudar o rumo desta guerra. Então tá aqui, não tem data de lançamento, mas no trailer vocês vão ver que tá ali previsto alguma coisa para o dia 11 de outubro. Porém, galera, eu acho que agora em outubro deve ser algo de beta, tá, alguma coisa beta que vai sair. Você pode solicitar acesso antecipado, né, entrar para solicitar o seu acesso antecipado. Caso você for selecionado para fazer o teste, você vai receber ele, esse e-mail no seu, vai receber a notificação no seu e-mail, tá. O legal é que ele vai estar aqui em português, tanto a interface quanto a legenda. Isso é bem interessante, é bem legal mesmo, tá. A gente tem alguns pré-requisitos dele aqui, também eu vou colocar na descrição do vídeo. E, caras, aqui, deixa eu voltar para cá, aqui na SteamDB, tá, tem aqui as informações do jogo. Como eu falei para vocês, em outubro aí pode ser algum beta, porque o lançamento dele, né, você vem aqui na SteamDB, você vem cá na Story API, está previsto para 29 de dezembro de 2023, né. Então, assim, não tenho certeza se vai ser essa data, essa data pode ser antecipada. A gente só está usando a SteamDB por informações que o distribuidor colocou, né. Bom, galera, eu vou deixar vocês aí agora com o videozinho, para vocês curtirem aí o trailerzinho. Mas, queria deixar claro que a produtora é uma produtora de mobile. Quero botar fé nela que ela não vai trazer nada de mobile para o universo PC. Muito interessante, batalhas de 16 contra 16. Vai estar disponível aí para PC e é na nossa língua. Não vi nenhum rumor ou algo que vai ter cross com mobile, graças a Deus, tá. E, caras, eu vou largar vocês aí com o trailerzinho para vocês curtirem e ver o que está para chegar para a gente nesse universo aí, beleza? Só não esquece de deixar aquele like maroto, compartilhar aí a notícia com a galera. Eu fui, fico com Deus, curte o trailer aí. Quando essa guerra se foi, fico com a gente, não nos tornou. E ainda não se tornamos, mas ainda estamos lutando, com tudo que temos. Alguns lutam por riquezas, fama, glória. Alguns lutam porque realmente creem. Unshakável fé em frente ao desfair. Isso é o que nos conduce. Os que caem, servindo os imortais, tornem a ferramenta. Mas não é como a história finalizamos. Nós nos acordamos, Winser. E, no nome dos imortais, nós nos voltamos para lutar de novo. Mas por que voltar a esta desfair? Por que nos nos derrubarmos de desfairmos? Porque os braços desta guerra vão construir um haven para todos. O que os far mais estão desfairmos? Por que, nos nos derrubarmos de desfairmos? A estrada da guerra todos os sonhos. Parabéns, formando o desfairmos de desfairmos. Mas por isso, nós nos vemos aqui. Nos vemos aqui em próximo vídeo. Pernamente, os irmãos e os irmãos e os irmãos, de hoje, para o que a história desfairmos e os irmãos seriam. Um dos primeiros, eles pensam que as gerais que o que os irmãos também tem a respeito.